Fala galera, bom, beleza? Vou lançar um desafio para mim Nesse desafio vou gravar 300 vídeos para o YouTube Sim, vocês não escutaram errado Vou gravar 300 vídeos para o YouTube Só que quero fazer no menos tempo possível Então, se vocês puderem, se inscrevam no canal Deixem seu like E bora pro vídeo Então, esse vídeo é uma iniciativa para... É um novo vídeo, né? Do canal E o primeiro Então Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como jogar de ninja Tem algumas coisas que eu acabei de esquecer de falar Lá, mas eu aproveito e já falo aqui Então, no ninja Não, não, não Eu vou deixar vocês assistirem o vídeo melhor Nessa partida eu meio que acabei gaguejando muito E ainda estou gaguejando pouco Porque eu gravei uns 3 vídeos E eles 3 deram um... É... Problema Aí eu tive que regravar E foi esse que eu consegui gravar O áudio do... Do jogo pode estar meio baixo Mas... Eu vou tentar aumentar aqui na edição Então... Espero que vocês gostem do vídeo E bora lá pra partida E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Então bora lá, hoje eu vou de Ninja e vamos lá, especificações do Ninja O Ninja ele é bom pra quem é mais stealth, porque se você der upgrade nesses caixinhos assim que estão vazios por enquanto Você fica meio inescutável, ninguém te escuta E isso é bom pra quem é stealth Eu acho que não vai ter ninguém por enquanto que vai cair aqui Vamos lá de novo É, então A vantagem de ser Ninja Aqui no COD É que ninguém te escuta, os seus passos Isso é bom do Ninja É, mas só que você fica só inescutável quando você dá upgrade Porque por enquanto vocês estão me escutando Os passos do Ninja Essa aqui é a arma nova, né? Do COD Eu acho que eu vou com ela Pra testar ela Já aproveitei e testo aqui como é essa arma E o Ninja, vamo lá É, no Ninja na forma base que eu tô agora Assim, upgrade Eu posso... Quer dizer, os cara ainda me escuta Os cara ainda me escuta E também tem esses ganchos Esse gancho aqui Que tá aqui na direita Perto do mapa É... Então Vamo lá É... O que mais? Sim, e ele tem um limite Então bora lá, ó Limite dele Vamo ver se não tem ninguém aqui Porque sempre tem alguém escondido Ó, por enquanto Aqui, ó Tá pra ir de boa Agora se eu for jogar Até aquele quadradinho ali Vai, também Tá Ele só não vai até aquela parede ali Porque ele tem um limite E se não vai até lá Ele dá esse... Ele dá esse... Aviso Então vamo lá Pra ir de falar um pouco, né? Quer dizer Não tem mais de tempo, né? Então bora lá Pegar as coisas aqui E vazar Essa é a forma base dela E também A forma... E também nessa forma base É... No inicial, né? Nessa... No início do... Sem upgrade É... Você só tem só dois ganchos Porque você pode dar só duas ganchadas Então... Então... Então só... Tipo, você... Você... Você tá numa... Numa luta Ou atirando em alguém É... Verificando de... Verificando de você planejar Onde você vai... Mirar isso aqui Quando você tiver... Sem upgrade Agora com upgrade Ele adiciona mais um Que fica três E ninguém te escuta Não escuta E nem aparece o seu espaço aqui no mapa Ó... Ó... Até que tem um aqui perto Então eu vou pegar aqui Pegar ele aqui... Pegar um aqui E aproveitar pra ver se tem alguém lá, mano Tá? Não tem ninguém Então dá pra gente ir... Agora ninguém me escuta mais Ó... Posso fazer isso aqui Posso pular janela Posso fazer... Só não pode... O quê? Só não vai funcionar com as portas Mas com a janela... A janela funciona Sem o vidro, né? Porque com o vidro faz barulho E agora... A partir de agora Os caras não me escutam Então... Não tô de boa Ah... E quando você for... Planejar... Pular em algum lugar Sempre pula... Sempre... Pule antes Pra você ter mais vantagem Se você pular antes Como você acabou de ver Na plataforma Eu pulei mais cedo Então eu chego lá Eu sou o primeiro a chegar Como isso tem alguém aqui Na base De lançamento Tá Não perdi o helicóptero ainda Mas dá pra os caras Também escutar Isso aqui, ó Dá pra os caras Escutar O seu pouso Ih, tem um cara por aqui Só que ele tá pra lá Tô lá atrás dele Ó, tá vindo Ah, é um boot Não é um cara Então, de boa Cadê? Tá, essa aqui é boa Já gostei dela Por enquanto, eu gostei dela Pega aqui as coisas dele E vamos lá Procurar os caras Ou então eu vou Fazer o seguinte Eu vou atrás do drop Melhor A gente pega aqui as balas Aí eu vou atrás da Da... Do drop Tá, teve um cara Vindo pra cá Teve um cara Vindo pra cá Ah, e antes de Antes que eu me esqueça É... Quando vocês Tiver Atirando 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 No Battle Royale Sempre fica assim, mano Assim Mesmo que você Esteja mirando Fica assim, ó Pula Faz Fica fazendo isso Porque Os caras não vão te escutar Eles não vão escutar você Não, eles não vão É... Conseguir acertar você Quer dizer, acertar eles vão conseguir Mas vão errar o que? Uns dois, três tiros Se você souber fazer isso bem Se você souber fazer Bem direito Então É, aproveita Faz muito isso Não pula, desliza Faz um monte de coisa A mesma coisa Quando o cara tiver de sniper Quando o cara tiver de sniper Aí você faz a mesma coisa Olha, ó Eu tô vendo o cara daqui, ó Ele tá aqui Aqui embaixo de mim Vamos aproveitar pra matar aí Logo Tá, morreu Pera aí Pronto, consegui Vou lá É, vamos Eu vou no drop que vai cair no chão, mano Não vou no drop que vai lá na água Porque é pouca pessoa que vai Então, ó Tem um elcalcora aqui Atrás de mim Deixa eu ver se eu consigo achar ele Tá, ele tá atrás de mim Olha ele, ó Vou atrás dele, mano Se ele for atrás do drop A gente pega ele A gente pega ele Tá, ele vai destruir Tentar destruir meu helicóptero Mas eu não vou Mas eu não vou Tá Quase que eu morri Porque bugou Não acredito Morreu Porque o cara me salvou Agora eu vou vazar Tá, eu quase morri Por... Esse coisinha aqui Ficar... Indefinido, né O lugar dele Tá Airdropa foi entregue Tá Tá, eu vou bugar a mente dele Tá, eu tô sem a dredalinha A dredalinha Pronto Pronto Conseguimos a dredalinha E eu tô ficando sem bala Essa arma aqui Essa arma aqui é bem boa, mano Não sabia não, velho E aí é arma nova Arma nova do... God Vamos lá É... Pegar a bola aqui E vamos atrás dos caras Tá, sempre se movimentando Eu sei Eu sei que sempre Eu esqueço, mano De fazer isso Eu acabo sempre vacilando E acabo morrendo Mas eu não vou me esquecer, mano Assim, mano Eu... E também tem... Assim, tem... No COD Se não me engano É, no COD Tem a terceira e a primeira pessoa É, a primeira pessoa No jogo Tá, peraí Ah, já era Não dá mais tempo Eu ia jogar um... Um míssil nele Num cara que tava de carro Mas não deu tempo Então É Teve sorte Porque eu tenho um míssil ali guiado E um cara E alguém fez o favor De deixar o helicóptero aqui É Bugou definitivamente Então Vamos lá Cadê? Se... Se esse cara tiver aqui ainda Ele é ninja, mano Ih, o cara matou muita pessoa, mano Tá, os cara Pensei que os cara tava com É Com o tanque Porque acabou de Cair o tanque Ó, tem um cara aqui Tá, é um boot Vai aparecer o cara Mano, eu preciso muito achar a bala Ela é forte É, mas Gasta a bala aqui só, mano Tá, eu achei que esse cara vai pegar O tanque Se ele pegar Não tem problema A gente destrói Se ele pegar Eu pego O tanque Tá, ele não tá sabendo Tá, ele não tá vindo as balas E eu sei onde que ele tá Então eu vou pra cima Eu vou jogar o carro pra cima dele Morreu Morreu E ele fez o que ele não deveria Ele fez uma coisa que ele não deveria ter feito Ter pegado um carro que Que já tava prestes Já tava Prestes a explodir Mano, eu não vou pegar o tanque Porque, tipo, não tem muita graça Opa Vazar Tá bom, eu vou O que agora fazer? Fazer o que agora? Os caras Estão tudo do outro lado Se tiver algum perto aqui Deve estar muito Escondido Então eu vou entrar aqui na zona segura E eu ia esperar Mas não vou esperar não Eu vou Eu vou atrás desse som Tá perto? Eu estou perto Tô chegando perto Ó, tô naquela casa Ele vai vir alucamente Querer saber o que foi Olha ali, ó Olha o cara ali, ó Eu poderia ir atrás dele Mas eu não vou Porque Eu vou atrás dele Vai Tá, ele tá aqui dentro Tá, eu tô Tá, eu tô Tá, eu tô Deve eu terrapi Tá, o cara deve estar com medo Eu não vou pular a janela porque... Cara, é trap, mano Tá, não dá pra acertar Tá, o cara aí tá... O cara não vai sair dali, mano E eu sei que ele tá com... Tá, e agora? Passou o outro É, não dá pra acertar Tá, pronto Demorou, mas... Morreu Tá, o cara tinha muita pouca munição Até porque essa arma, ela suga muito, mano De munição, velho Tá, encher a vida agora Tá, tá vindo Se o cara é de sniper, ele vai me acertar Ou não Porque ele tá bem ali, mano Olha ali, ó Tá, a bala... Essa bala é muito pesada Tá, se escondeu Então, se eu posso fazer uma coisa O bom do... Do ninja é que... Você pode pegar os caras de surpresa, mano Isso, tipo... Sendo que tiver um cara desse, mano Sobe no teto Ou então, mesmo que não tenha esses caras, mano Sobe no teto, mano Sobe no teto, tá ali No teto, mano Se eu tiver de ninja, sobe no teto, mano E bate os caras pelo teto É covardia... É, mas os caras iam fazer... Os caras vão fazer... Se... Os caras estivessem usando o ninja Ele basicamente usaria e fazeria a mesma estratégia Tá, o cara Se... Ele estiver planejando alguma coisa Tá Pronto Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Avalie o vídeo E deixe seus comentários Vou ficando por aqui E é isso Falou E é isso Como se você imaginam? E é isso Euires Eu Sony Eu sou Eueta E é isso Transcrição e Legendas Pedro Negri